Os agentes cubanos, conhecidos como os cinco heróis, que foram libertados pelos Estados Unidos em 2013 e 2014, receberam as chaves de Caracas, em um ato oficial celebrado na segunda-feira na Praça Bolívar, em Caracas. Na primeira viagem internacional que realizam juntos, após serem postos em liberdade, António Guerreiro, Fernando González, Gerardo Hernandes, Ramon Labaninho e René González se dirigiram à praça, onde depositaram flores a Simón Bolívar. E temos muito, mas muito que cosechar e muito, mas muito que sembrar. Desde que coloquei o pé na Venezuela, sabia que não era preciso chaves para um cubano entrar em Caracas, afirmou René González. E vamos fazer até que o continente latino-americano encontre o destino histórico que esse homem representado nesta estátua sempre sonhou. Os cinco heróis ficam na Venezuela até sábado, participando de atividades nos estados de Carabobo, Aragua, Zúlia, Anzoategui e Barinas. Os cinco heróis, como são conhecidos em Havana, foram presos em 1998, acusados de integrar a Rede Vespa, a maior organização de espiões cubanos detectados em operação nos Estados Unidos. O governo cubano, que promoveu uma forte campanha internacional por sua libertação, sempre garantiu que eles vigiavam os grupos anticastristas de Miami e não espionavam os Estados Unidos. René e Fernando González foram soltos com o fim de suas penas, respectivamente, no início de 2013 e 2014. Hernández, Guerreiro e Labaninho foram trocados pelo americano Alan Gross e um espião de Washington, de origem cubana, em dezembro, após o histórico anúncio dos presidentes Barack Obama e Raul Castro de restabelecer as relações bilaterais após meio século de ruptura.